Um incêndio foi registrado em uma casa na noite desta segunda-feira no bairro de Lourdes, em Governador Valadares. O Miguel e o Héctor Nascimento acompanharam com o sargento Winder Luiz, que participou da ocorrência militar e contou a dinâmica desse caso aí. Ao chegarmos no local, segundo testemunhas, ele teria se iniciado na cama do proprietário e aí veio a se alastrar ao longo do cômodo todo. Nós conseguimos controlar as chamas e, infelizmente, as chamas já tinham pegado alguns caibos do telhado. E aí, ao realizar o rescaldo, foi necessário eliminar o risco desse telhado que estava vindo a cair e atingindo, assim, dois cômodos da residência. Havia alguém na residência? A princípio, o proprietário estava, mas do lado de fora. Não teve nenhum risco de ter sofrido nenhum acidente, não. Foram gastos cerca de quantos litros de água nesta ocorrência? Entre o combate e o rescaldo, aproximadamente 2 mil. O caso na perícia vai aparecer aqui para saber o que realmente causou esse incêndio? Isso aí vai depender da questão do proprietário, junto à polícia civil, se vai ser solicitado ou não. Obrigado.